Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de geometria. A gente vai hoje tratar, como eu falei na última aula, da ideia de ângulo. Vou tentar passar para vocês qual é a ideia de ângulo e qual a figura característica que você vai olhar e... Ah, isso é um ângulo e tal. Bom, em princípio você precisa de ter um ponto e duas semirretas partindo desse ponto. Tá? Essa vai ser a figura do ângulo. Mas, como está aqui desenhado, aqui no quadro, eu posso ter a mesma situação de muitas maneiras diferentes. Tá? Então aqui eu coloquei diversas situações em que eu tenho uma origem O, um ponto O, tá? E a partir de O eu desenhei aí duas semirretas saindo dela. Tá? E aí, tá, tudo isso daí é ângulo? É, tudo isso é ângulo, sim. Tá? Só que eles são bem diferentes entre si. Tá? Você olha aqui esse ângulo aqui, ele está um pouco mais fechado que esse. No entanto, esse daqui está mais aberto do que esse. E essa ideia de abertura vai ser fundamental. Tá? É isso que vai motivar uma medição de ângulo. Tá? Certo? Na verdade, eu vou considerar ainda a ideia seguinte, de ter, de pegar uma semirreta, tá? E levar em direção a outra. Tá? Então, por exemplo, eu vou considerar essa semirreta que eu coloquei aqui de amarelo. Tá? Essa semirreta que eu coloquei aqui de amarelo. E eu vou pensar em levar essa semirreta em direção a outra. Tá? Vou pegar essa semirreta e trazer em direção a essa outra. Certo? Ah, bom, você podia levar a reta amarela em direção a reta branca por outro caminho. É verdade. Eu podia, sim, levar a reta amarela em direção a reta branca por outro caminho. Tá? Aí, eu vou trazer você aqui para esse rascunho aqui rapidinho. Tá? E a gente vai olhar aqui essas duas possibilidades. Eu poderia, sim, trazer, vou chamar de semirreta. R1. R2. E, é claro, eu podia trazer R1 para R2 por esse caminho. E, claro, podia vir pelo outro caminho aqui. São duas maneiras diferentes aí de eu pegar R1 e levar em direção a R2. Bom, duas coisas sobre isso. Primeiro, se você olhar para a região. Eu tenho duas regiões. Uma em que está essa seta na direção daqui para cá. E outra em que está outra seta na direção contrária. Essas regiões são diferentes. A diferença entre elas é a seguinte. Se eu olhar para essa região, chamar de região 1, e tomar dois pontos no interior dessa região, se eu ligar esses dois pontos, o segmento que eu montei está todo dentro da região considerada. Já, por outro lado, se eu pegasse dois pontos nessa outra região, que eu vou chamar de região 2, e ligasse esses dois pontos, um pedacinho desse segmento está fora da região considerada. Ele invadiu ali a região 1. Na verdade, eu vou dizer que a região 1 é convexa e a região 2 é não convexa. Não é à toa que eu nem dei um nome especial para a região 2, eu chamei só de não convexa, que é para deixar evidente que vai me interessar mais estudar coisas convexas, pelo menos por enquanto aí. Está certo? E aí agora ficou óbvio por que eu não usei esse outro caminho. Porque se eu usasse esse outro caminho, eu ia estar trabalhando com uma região não convexa. E eu vou privilegiar, pelo menos no começo, a gente vai privilegiar o estudo das regiões convexas. Está certo? Então, por isso que eu não peguei a reta R e trouxe ao contrário aqui. E aí eu volto agora aqui para as minhas figuras. E aí eu tenho aqui a minha ideia de ângulo. E a diferença entre esses ângulos. Aqui eu abri um pouco. Se eu olhasse nesse caso aqui, a minha abertura seria um pouco menor. Se eu olhasse esse outro caso aqui, a minha abertura seria grande. Ah, eu vou marcar todos os ângulos aqui. Bom, deixa eu marcar. Esse ângulo aqui. Você já deve ter percebido que esse ângulo aqui é um caso especial. que eu tenho que ter duas semirretas partindo de O. Duas semirretas partindo de O. Só que nesse caso eu tomei duas semirretas opostas. E aí quando eu tomo semirretas opostas, eu tenho o que a gente chama de ângulo... raso, que é o famoso ângulo de meia volta. Ah, o ângulo raso, o ângulo de meia volta é quando eu pego o ponto e tomo duas semirretas opostas. Tá certo? E o outro caso particular aqui, esse daqui bem particular também, que é quando eu considero as duas semirretas a mesma semirreta. Se as semirretas chamassem de R1 aqui, R1 seria coincidente com R2. É uma possibilidade. E aí, nesse caso, o que a gente tem é um ângulo dando uma volta inteira. Não vou nem fazer muita força de fazer uma bolinha bonita. Eu devia... Tá muito grande isso aqui. Tá, um ângulo de uma volta inteira. Esse ângulo é chamado de ângulo cheio, aí eu não uso muito esse nome não. O ângulo de volta inteira, e esse nome é o que eu uso, tá? Tá? Então, estão aí diversas possibilidades de figura que tem uma origem, um ponto, e duas semirretas partindo desse ponto. Tá certo? A gente já percebeu aí que esses ângulos são todos diferentes. Não é à toa que eu estou usando esse sentido aqui. Se você pensar, por exemplo, você tem um livro, você abre o livro exatamente nessa direção. Tá? Você vai abrindo o livro daqui pra cá, ou daqui pra cá, mais ou menos nessa direção aí. É, a gente não precisa fazer distinção entre os sentidos dessas setinhas aqui. Eu posso... Poderia muito bem usar a setinha pros dois lados, que aí eu posso... Ah, então essa reta tá em direção a essa, e essa reta tá em direção a essa. Mas, em alguns casos, vale a pena você escolher um dos dois pra ser o seu sentido principal, o seu sentido positivo, e aí, consequentemente, o outro sentido vai ser o sentido negativo. Nesse primeiro momento, então, a gente não vai considerar aí o sentido do ângulo, tá? A gente vai se preocupar um pouco agora com a ideia de medir o ângulo. E aí, vou começar a aparecer várias possibilidades aí pra fazer a medição de ângulo. Uma maneira seria como eu media comprimento, tá? Eu posso medir... Vou chamar esse tamanho aqui de 1, tá? E medir esse comprimento aqui. Só que isso seria problemático pra eu criar réguas, né? Porque se eu desenhasse essa outra seta aqui, a régua que eu criei pra medir esse ângulo não ia servir pra medir esse daqui. Se eu dizer que esses dois aqui têm a mesma medida é até o contrassenso. Então, não vai ser legal medir comprimento, pelo menos não por enquanto, com a nossa régua. Mais tarde, vai ser exatamente isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai ter uma régua cuja a unidade é variável, né? A unidade da régua vai ser, no caso, o raio dessa circunferência. Aí eu vou poder medir isso aqui como comprimento. Mas não vai ser assim que a gente vai começar, tá? A gente vai começar do mesmo jeito que apareceram as primeiras medidas de ângulo. Sem me estender muito com as razões que levaram os primeiros matemáticos a usar essa unidade de medida, eu vou pegar o ângulo de uma volta, o ângulo de volta inteira, que é um ângulo interessante, porque aqui eu posso pensar simplesmente que essa reta R1 não andou nada, não fez nenhum movimento pra chegar até a reta R2, tá? Então seria o equivalente ao zero, tá? E posso considerar que ela deu a tal da volta completa mesmo. E aí, essa volta completa, a gente vai dizer que é uma medida de 360 graus, tá? Então, o ângulo de volta inteira vai ser o ângulo de 360 graus, tá certo? Por que escolher o 360? Ah, você pode dar uma pesquisada aí que tem algumas razões históricas e tal, e principalmente tem razões práticas, né? 360 é um número muito bom, porque você consegue dividir por 2, por 3, por 5, por 9, por vários números, por 10, quer dizer, por vários números que são, que tem figuras interessantes que precisam que você faça essa divisão. Então, a gente, aqui vamos considerar que a escolha de 360 é uma escolha prática, tá? É pra que as coisas fiquem mais fáceis de trabalhar. Mas existem razões históricas aí que você pode pesquisar aí na internet ou em outros lugares, pra dar uma olhada no porquê desse 360 tem a ver com o ano completo e as plantações lá da Babilônia e tal. Tá? Mas a gente não vai se estender nisso daqui, não. O que vai interessar é o seguinte, o ângulo de uma volta tem 360 graus. O ângulo de meia volta? O ângulo de meia volta, então, vai ser metade de uma volta. Então, o ângulo de meia volta vai ser o ângulo de 180 graus. Tá certo? E aí, a gente vai ter um instrumento de medida chamado, um instrumento pra fazer as medições, que é chamado transferidor, tá? Que vai permitir a gente pegar um ângulo e medir ali quanto ele tá aberto, quanto ele tá fechado, tá? Comparado com essa unidade aí de medida. Existem outras unidades de medida de ângulo, tá? Que a gente não vai trabalhar por enquanto, os nomes deles podem não ser totalmente desconhecidos pra alguns, tá? Existe uma unidade que é chamada de grado, que foi uma tentativa de aproximar aí a medida de ângulo do sistema decimal. E a medida em radianos, que aí tem muito a ver com aquele tomar esse tamanhozinho aqui como unidade de comprimento, que aí vai ser difícil de construir a tal régua, conforme eu falei, mas que vai ser uma... Vai ser muito importante pra eu poder, às vezes, esquecer que eu tô trabalhando com ângulo e dizer que eu tô trabalhando só com um número. É isso mais tarde aí. Mas pra gente não, pra gente a gente vai usar como unidade de medida o grau mesmo e aí a gente vai ver aí depois como trabalhar com esses números, porque o grau, ele usa o sistema sexagesimal, ou seja, a gente vai ter submúltiplos do grau, mas a gente vai falar dessa parte aí técnica um pouco mais tarde. Tá bom? Até a próxima. Tchau.